Olá pessoal, aqui é o professor Gringues do canal omatematico.com e hoje nesse vídeo então vamos resolver essa solicitação aqui onde nós temos uma expressão, duas potências sendo somadas e queremos achar a metade disso aqui para iniciar, primeiramente a metade é dividir por dois cada uma delas, poderia dividir por dois as duas assim mas eu vou dividir cada uma delas que é a mesma coisa e aí então nós temos aqui 2 elevado a 1 e 2 elevado a 1 tem uma propriedadezinha que me permite conservar a base e subtrair os expoentes então aplicando isso que eu acabei de dizer eu teria o que aqui? 2 elevado a 20 menos 1 conserva a base e subtrair o expoente mais 2 elevado a 18 menos 1 fazendo isso aqui, 20 menos 1 é 19 então 2 elevado a 19 mais 2 elevado a 17 com 18 menos 1 já fiz a divisão, mas eu poderia melhorar essa resposta para somar os dois não dá porque eles têm potências diferentes eu poderia fazer o seguinte colocar 2 elevado a 2 aqui mais 17 daí eu separei, desdobrei o 19 em 2 mais 17 e esse aqui eu vou colocar uma coisa aqui para chamar a atenção que tem o número 1 não é importante agora, mas daqui a pouco vai se justificar porque eu coloquei esse 1 aqui aqui eu posso separar tem uma propriedadezinha que me autoriza separar esses dois aqui para quem não está lembrado eu coloquei aqui a propriedade que eu estou usando então tem uma soma aqui em cima eu posso separar em produto de potências e é o que eu vou fazer aqui 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 17 já temos aqui algo comum então essa parte aqui é comum 2 elevado a 2 é 4 então eu posso colocar 4 vezes 2 elevado a 17 mas agora vocês vão entender por que desse 1 aqui vamos supor que isso aqui não fosse 2 elevado a 17 fosse 4x, apenas 1x isso aqui e aqui mais 1x, perfeito o que vai dar isso aqui? é só somar os coeficientes 4 mais 1, 5x a mesma coisa sucede aqui pessoal é só somar os coeficientes então aqui 4 mais 1, 5 e o x para nós que não é x é 2 elevado a 17 esta é a melhor resposta que eu poderia obter então pessoal, o resultado final bom, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês nesse vídeo lembrando que diariamente estarei postando novas vídeo-aulas portanto inscreva-se no canal para ficar bem informado e também não se esqueça de divulgar os vídeos entre seus colegas vídeos bem disseminados sempre deixe o professor mais estimulado a continuar produzindo vídeos de qualidade desde já eu agradeço e conto com vocês obrigado 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 obrigado